Vou utilizar a tinta renda da Eliane Tanelli para fazer um marcador de páginas para a Bíblia. De forma rápida e fácil, esse marcador fica lindo e você pode usar, presentear e vender. Adquira os produtos da Eliane Tanelli com desconto através do cupom da Flávia Martins. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo. E aí, olha o resultado final. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal com os produtos da Eliane Tanelli. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí, olha o resultado final. Tchau, tchau! E aí, olha o resultado final.